E o trabalho dos catadores de materiais recicláveis é pouco reconhecido, apesar da importância que eles têm para a sustentabilidade das cidades. Esse é o assunto do Outro Olhar de hoje. A produção é de Felipe Freitas e da Alma Ambiental. O Outro Olhar Existe uma grande incompreensão da situação, do que ele faz, quem ele é. Geralmente ele é confundido com o mendigo, o vagabundo, o desordeiro. Quando esse grupo se organiza e vai fazer a coleta seletiva porta a porta, então a gente tem que diferenciar esses dois termos. A catação da coleta seletiva porta a porta. Aí a abertura é outra. A gente faz conscientização com a população e nós pedimos a doação do material, explico o que é cooperativismo. E se eu encontro os catadores avulso, eu faço o convite. Se eles não querem se juntar, a gente trabalha nas cooperativas, que será melhor. Mas geralmente o catador avulso, fazia a coleta deles cedo e vendia a tarde para comer. Tem muito que aprender, eu ainda estou aprendendo. Não tem um professor maior do que o mundo. Tem não. E aí Legenda Adriana Zanotto